Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar, debate da Rio. Apresentação, André Afonso Monteiro. Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje com o tema Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Aqui comigo Marcos de Mário, Moisés Santos e também daqui a pouquinho a Nádia estará aqui conosco. Ali na técnica o nosso querido Cláudio Almeida e o Caio ali nas redes sociais. Ele deu uma saída, mas ele está ali, olhando, vê como é que a gente está aparecendo no Facebook. Mudou aqui a posição das câmeras agora, agora a gente não precisa mais ficar olhando para o alto. Então é uma interação melhor com os nossos internautas e ouvintes. Ali no telefone a nossa querida Cheilinha, você pode ligar. Leila, é bem lembrado Marcos, é a Leila. A Cheila está de férias, todo ano a Cheila tira férias. Então você pode ligar e vai falar ali com a Leilinha no telefone 3386-1400. Amigo ouvinte, internauta, você pode interagir conosco também pelo nosso WhatsApp 984867633. E também através do nosso site rádio rio de janeiro.am.br, você pode nos ouvir e nos assistir ao vivo. E também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Você pode ouvir e assistir também, interagir conosco aqui ao vivo, compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso programa e comentar, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa aqui esclarecer. E também pode nos ouvir e nos assistir pelo nosso canal do YouTube. Se inscrevendo no YouTube e seguindo a Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook, você vai receber constantemente os alertas e os avisos das programações que estão sendo transmitidas ao vivo pela Rádio Rio de Janeiro. E amigo ouvinte, no dia 22 de abril, nós comemoramos mais uma data do descobrimento do nosso Brasil, da nossa pátria amada. E a Rádio Rio de Janeiro fez uma enquete pelo Facebook, entre os dias 17 de abril e 20 de abril, perguntando qual tema que você gostaria que fosse debatido hoje, aqui em um programa Debate na Rio. Então nós colocamos dois temas, o primeiro era a Lei do Trabalho, e o segundo, Brasil, Coração do Mundo. E com 84% da preferência dos nossos ouvintes e internautas, venceu o Brasil, Coração do Mundo. Então hoje, em homenagem à Rádio, sempre atenta às principais datas, aos principais eventos da nossa sociedade, da nossa civilização e principalmente do nosso país, vem trabalhar este tema, baseado na obra de Chico Xavier, uma psicografia de Francisco Xavier, ditada pelo espírito Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é este livro aqui, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E neste livro, Humberto de Campos, ele traz informações muito importantes e relevantes acerca da história espiritual do nosso Brasil. Então, amigo ouvinte, para ajudar aqui a nós trabalharmos o nosso tema, o que devo fazer, o que nós devemos fazer para que o Brasil seja a Pátria do Evangelho? Ou qual é a nossa participação no projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Então, ligue, participe, interaja conosco pelas nossas redes sociais, dê a sua opinião, faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida para que a gente possa esclarecer. E para que a gente possa ilustrar e basear o nosso programa de hoje, nós vamos fazer a leitura de trechos do capítulo 1 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esse capítulo, ele tem por título, O Coração do Mundo. Diz assim Humberto de Campos, O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro Eremita até a morte do rei Luís IX diante de Túnis, acontecimento que colocaram dos derradeiros marcos nas Guerras das Cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. No seu solo davidoso, dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados os homens mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Elio, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando seus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá, no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho, nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Elio, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da Terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus entornos a forma geográfica do coração do mundo. Então, após essa leitura do capítulo 1 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu vou passar a palavra para a nossa querida Nádia do Couto do Vale. E aqui, mais do que nunca, a mensagem do nosso Mestre Jesus se corporifica. Os últimos serão os primeiros. Nádia, seja bem-vinda e, por favor, por gentileza, o que a gente deve fazer, Nádia, e comentando também esse texto que a gente acabou de ler, o que nós devemos fazer para que o Brasil seja a Pátria do Evangelho? Ou qual deve ser a nossa participação, a nossa conduta no projeto da Pátria do Evangelho, Coração do Mundo? Eu acho que a primeira questão é a posturamento espiritual como brasileiros, porque fomos aqui plantados por Deus e aqui devemos, temos o dever moral de florescer. Muitas pessoas, ultimamente, dizem ah, todo mundo está se mudando do Brasil, vai todo mundo para fora porque o país não tem jeito. Na verdade, o país tem jeito. E nós é que vamos ter que dar esse jeito. porque, ao longo de muito tempo, nós ficamos um pouco, assim, digamos, distraídos do que acontecia no Brasil. Agora, nós não podemos mais ficar distraídos porque os fatos sobrevêm, assim, as catapultas, né? Então, nós não devemos mais ficar indiferentes. Por outro lado, temos que manter a vigilância para não repetirmos os erros que já cometemos. Esses erros são de natureza vária. É claro, ouvinte, que você, e você é internauta, é claro que vocês já estão sabendo qual é o pano de fundo para toda essa situação que nós vivemos aqui e que nós não vamos ter necessidade de explicitar, mas lançando um olhar retrospectivo sobre a história e nós vemos aí no capítulo primeiro da pena tão abençoada e lúcida do Humberto de Campos, nós vemos que tudo está contemplado, tudo está desenhado, nós temos todas as possibilidades para os esquemas, as estruturas, são todas favorecedoras para a nossa atuação. Basta nós querermos. Agora, é muito fácil? Não é tão fácil assim, porque nós deixamos que isso acontecesse e nós próprios é que temos que dar ré nesses procedimentos que nós assumimos, de uma certa forma. A grande consolação que nós temos é que nós sabemos que tudo está posto de acordo com desígnios divinos. O homem não pode jamais derrogar uma lei. Jesus que veio disse, não venho derrogar, não vim derrogar nenhuma lei, nós também não vamos derrogar nenhuma lei e neste momento nós sabemos que o Brasil está passando por um momento que eu costumo assemelhar ao processo da homeopatia. Muitas pessoas tomam remédios de homeopatia e essas pessoas dizem assim, ah, mas quando eu tomei os remédios eu piorei. Começou a sair pipoca assim no meu braço, eu queria me livrar daquela alergia e continuaram a sair umas pipoquinhas. O que acontece? A homeopatia faz uma limpeza de dentro para fora. Portanto, é natural que saia, que se exteriorize aquilo que está ali, contrariamente ao funcionamento orgânico normal, desejável, saudável, faz com que aquilo tudo venha à tona para ser expelido. nós estamos no momento em uma das mais felizes etapas da história do Brasil. Não sei se meus companheirinhos aqui concordam comigo, nem você, internauta e ouvinte. Até o Cristiano lá concorda também. O Cristiano também está concordando. Ele vem até de verde e de esperança. De esperança, exatamente. É a cor do Brasil. Também botei um verdinho hoje aqui para celebrar aqui o nosso país. E a esperança, já que você falou em esperança, André, nós não podemos perder a esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança não morre. Então, nós precisamos cultivar a esperança, mas de olhos bem abertos, atentos ao nosso dever. porque se Jesus está no leme e nós não vamos derrogar nenhuma lei, evidentemente que o Brasil agora expelindo das suas entranhas isso que no seu organismo está disfuncional, que é uma doença grave que já deu metástase, mas nós vamos curar o Brasil. E nós temos esse dever. Muito bem. Marcos, e aí Marcos? O que a gente deve fazer para que o Brasil seja efetivamente a pátria do Evangelho? E qual a nossa participação? Qual a nossa função no contexto desse projeto da pátria do Evangelho e do coração do mundo? Bem, nós entendemos que tudo é um processo. Transformações, missões não acontecem da noite para o dia. Então, algumas pessoas indagam de nós, espíritas, que o livro do Humberto de Campos é de 1938. Então, daqui a pouco ele vai completar aí um século de existência. Então, as pessoas dizem assim, o tempo está passando e a única coisa que eu vejo é o Brasil piorando. Mas, isso é um engano, é um equívoco. Primeiro que a lei divina é lei de progresso. Então, nós não estamos piorando. Como muito bem lembrou a Nádia, nós estamos num momento de transição, um momento de crise, mas onde as fraturas estão sendo expostas. Aquilo que nós sempre consideramos como algo normal do Brasil e do brasileiro, que, no caso, é a corrupção, hoje, nós já estabelecemos novos parâmetros para dizer que não, isso é um mal moral e que precisa, sim, ser combatido e extirpado. É claro que quando nós fazemos isso, o mal não vai ficar quieto. Sim. Não vai ficar no seu cantar tudo bem, é verdade, podem acabar comigo e não tem problema. Claro que não. Nós somos espíritos ainda imperfeitos e vamos lutar pela nossa zona de conforto, nós vamos batalhar com todas as nossas forças para manter os nossos privilégios e assim por diante. Então, é natural que isso aconteça. nós estamos passando por essa fase da crise, que é a crise de valores. Então, as coisas estão vindo à tona e ainda mais hoje, com essa internet, essa rede de comunicação instantânea, as coisas vêm assim de uma hora para a outra e já vão nos pegando e parece que tudo piorou. Parece. Não, porque o problema sempre existiu. Apenas que agora nós o estamos trazendo à tona, justamente para conversar sobre ele, para combate-lo, para realizar uma legislação mais igualitária, nós estamos arrumando a casa. Todo mundo sabe que, quem cuida do próprio lar, sabe que quando você resolve fazer a arrumação ou uma limpeza geral, num primeiro momento fica tudo bagunçado. E você pega cadeira e joga para cima do sofá porque você vai lá passar aspirador de pó e isso e aquilo, tira os objetos do lugar que você tem que tirar a poeira lá da estante. Se alguém entrar na sua casa nesse exato momento, vai pensar que você é desorganizado, porque é a impressão daquele momento. Mas, na verdade, você está trabalhando para deixar a casa mais arrumada, mais limpa, mais linda. É isso que você está fazendo. O final vai ser uma maravilha. Mesma coisa aqui se você faz uma reforma. Quem já viveu a reforma sabe que é um problema seríssimo. mas, graças a Deus, lá no final, está tudo em paz, está tudo ótimo como você queria. Então, é o que o Brasil está passando. Lembrando que ser coração do mundo e pátria do Evangelho é uma missão entregue para nós por Jesus. Então, nós, brasileiros, espíritos que estamos reencarnados aqui nesta pátria, não podemos apenas aplaudir o que os outros estão fazendo para melhorar moralmente o país. Então, faz a nossa parte. Então, eu, na educação dos meus filhos, nos exemplos que dou aos outros, na minha convivência, etc, etc, eu tenho que fazer a minha parte dentro da solidariedade, da fraternidade, da honestidade, porque senão nós vamos ficar adiando a consecução desse projeto só esperando que de altos escalões governamentais ou do judiciário, enfim, que as coisas venham. não, nós precisamos fazer a nossa parte como cidadãos desse país para que, efetivamente, o Evangelho não seja apenas uma palavra na nossa boca, nada mais do que isso. Então, a nossa ação no bem ao próximo, no amor, na nossa auto-educação é importantíssima para acelerar esse processo, que eu não tenho dúvida que o Brasil foi designado e haverá sim de cumprir essa missão, porque é a pátria que abriga todo mundo, onde nós, apesar dos problemas, nós conseguimos nos entender, conseguimos ir lá para tentar corrigir, onde o espiritismo teve um crescimento exponencial com a mensagem imortalista da alma. Então, esse é o nosso papel, eu preciso fazer a minha parte, porque eu fazendo a minha parte, então, eu, enquanto indivíduo, contagio os outros indivíduos que contagiarão outros indivíduos e daqui a pouco a sociedade brasileira como um todo estará contagiada pela mensagem de Jesus. André, só uma coisinha, primeiro que os espíritos disseram a Kardec que o bem é tímido, que o mal é que é ruidoso, então, isso nos dá a impressão de que está tudo assim, subvertido. E depois que na sua obra, como na minha, como na de Jesus, o que aparenta ser uma confusão para quem chega, não é o futuro que nós temos na nossa mente que nós antecipamos que será. É exatamente isso, o Brasil será isto porque Deus está no comando, Jesus está no leme e nós temos que estar aqui cumprindo nossa função. Muito bem. E aí, Moisés? Muito bem. Primeiro, essa obra magistral ela é entregue às mãos de Humberto de Campos por Emmanuel e realmente Humberto de Campos é aquele cirurgião literário que com bisturi da observação e da capacidade de descrição do que ele acompanhou ele pôde trazer para nós essa obra maravilhosa. Então, descreve que Jesus entrega uma bandeira para Ismael e nessa bandeira o que está escrito nela? Deus, Cristo e Caridade. É o projeto e é a missão do Dr. Bezerra de Menezes quando é presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, esse coração do mundo que no livro nós vemos que ele afirma ser o celeiro espiritual do mundo ele vem albergar todas as almas transviadas de épocas passadas dos grandes momentos de terror que nós espíritos reencarnantes tivemos nas cruzadas na Inquisição. Uma coisa muito interessante que nós estudamos desse livro é o fato da oportunidade dessa árvore que foi transportada transplantada da Palestina para o Brasil com raiz com solo com galhos com copa para se estender e frutificar do Evangelho de Jesus ela vem resgatar essas almas transviadas. Por exemplo os 72 componentes do Sinédrio que assinaram a condenação de Jesus tornam-se ministros de nosso lar. São os 72 ministros de nosso lar. E é por isso que nosso lar tem a forma da estrela de Davi porque a salvação vem dos judeus redimidos numa única bandeira de amor de caridade e de fraternidade realizando todos os propósitos de renovação. Outro grande exemplo é o próprio Longinus que com a sua lança adianta ou desencarne a saída do Espírito puro de Jesus daquele corpo transitório e depois vem encarnando o Brasil como Dom Pedro II. Os historiadores estão revendo a vida de Dom Pedro II que é um espírito superior que é um homem de alta resolução humanitária em favor daquele grupo daquela época e esse livro escrito por Francisco Cândido Xavier como médium no momento da segunda guerra mundial nazismo holocausto quem é que conseguia ver um horizonte de esperança naquele momento e Chico Xavier vem escrever essa obra de esperança quem é que teria esperança de ver no tempo deslocado para a ideia da imortalidade um projeto de exaltação do amor de luz e de progresso num momento de guerra onde não se viu um horizonte de solução em momento algum então hoje nós estamos aqui espíritas a maioria de nós ingleses franceses judeus asiáticos reencarnados no Brasil sendo albergados por esse coração então por que o Brasil é coração do mundo é o coração da mãe que recebe todos e não faz distinção de ninguém então essa é a parte do cruzeiro com os espíritos de todas as nacionalidades de todos os prejuízos causados em todos os tempos para ter a oportunidade de um restabelecimento é nesse sentido que o Brasil é parte do evangelho porque é a democracia da expressão do evangelho em qualquer canto desse planeta começando por esse país muito bem e o livro Brasil coração do mundo assim como A Caminho da Luz A Caminho da Luz é um livro que ele vai narrar o projeto espiritual do nosso planeta e o Brasil coração do mundo é o projeto espiritual da nossa da nossa pátria do Brasil então são dois livros que quem ler estudar se aprofundar vai gostar muito e vai entender muita coisa do que acontece na nossa vida num no âmbito coletivo e também aqui em relação ao nosso país mas a gente já está chegando aqui ao ao final do nosso primeiro bloco tem uma companheira aqui no WhatsApp boa tarde Eduardo Araújo adorei o tema sou ouvinte e assisto do seu programa beijo grande entre os participantes deste debate Denise Cabral e Caraíne Terói o Eduardo Araújo ele é um irmão que eu tenho mas ele apresenta o de segunda-feira e as pessoas costumam confundir segunda-feira time ligam eles chamam ele de André Monteiro enfim mas está valendo está tudo está tudo em casa é que você e o Eduardo são um nós somos um só somos todos irmãos amigo ouvinte nós faremos uma pequena pausa programa debate na Rio hoje com o tema Brasil coração do mundo e retornaremos em instantes para o nosso segundo bloco este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio Rio de Janeiro no ar a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com está precisando de manutenção na sua televisão na sua antena deseja comprar microfones novos fios e conversores venha para a loja Playcolor aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Já está nas bancas o jornal Correio Espírita leia na edição de abril libertando-se da solidão o livro dos espíritos pedra fundamental do espiritismo tabagismo um mal para o corpo com lesões nas futuras reencarnações e saiba mais sobre obsessores e a cura da obsessão estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br Sexta marcha pela vida do Rio de Janeiro por um Brasil sem aborto domingo dia 6 de maio na praia de Copacabana concentração às 14 horas em frente à rua Miguel Lemos é a rádio Rio de Janeiro em defesa da vida vem criança vem sorrindo alegre de novo vem aí a sétima edição carioca da Mystic Fair venda de livros produtos metafísicos presença de autores terapias holísticas palestras gratuitas sobre espiritualidade doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais dias 5 e 6 de maio do meio dia às 10 horas da noite no clube Monte Líbano ao lado da estação Jardim Galá informações mysticfair.com.br ou ligue 3942-8090 você não pode perder prezados ouvintes da rádio Rio de Janeiro aqui a Natasha Mequena e tem um convite muito especial para fazer para cada um de vocês é o show de lançamento do CD O Amor Vem Pra Ficar que vai acontecer dia 23 de maio às 19h30 na sala municipal Baden Powell na avenida Nossa Senhora de Copacabana 360 participe venha prestigiar esse show porque O Amor Vem Pra Ficar maiores informações pelo telefone 9 69 38 38 98 9 69 38 38 98 Muita luz muita paz e o amor em seus corações 13 horas e 29 minutos debate na Rio Apresentação André Aponso Monteiro Amigo ouvinte 849-8486-7633 Também pode mandar a sua dúvida o seu pedido de esclarecimento através do nosso Facebook onde a Rádio Rio de Janeiro transmite o programa Debate na Rio ao vivo e também através do nosso canal do Youtube ou pelo nosso site radioriodianeiro.am.br Você pode nos ouvir nos assistir e interagir conosco Hoje o programa Debate na Rio prestando uma homenagem à comemoração do nosso descobrimento do descobrimento da nossa pátria do nosso Brasil no dia 22 de abril trazendo o tema Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho tendo como inspiração a obra do mesmo nome de Humberto de Campos Espírito Humberto de Campos psicografado por Francisco Cândido Xavier publicado pela Federação Espírita Brasileira e nós aqui já com muitas participações pelo nosso Facebook e tem uma aqui Moisés é a Luciana Rodrigues Moraes mas então porque a pergunta que nós colocamos aqui para os ouvintes para os internautas é o que devo fazer para que o Brasil seja a pátria do Evangelho ou qual a minha participação no projeto Pátria do Evangelho Coração do Mundo e aí nós fizemos as primeiras colocações aqui e a Luciana Rodrigues Moraes ela coloca aqui pelo Facebook mas então como será corrupção roubo assassinatos vai diminuir os que no momento estão fazendo tudo isso vão desencarnar e não nascerão outros como eles beijos a todos sim Jesus já nos ensinou no poema das bem-aventuranças que é bem-aventurado os que tem fome e sede de justiça porque serão saciados então todos nós espíritos que estamos em processo de crescimento de possibilidades do progresso espiritual que já reencarnamos e já fizemos parte de todos esses momentos graves das conquistas das terras do uso da violência da oportunidade de poder nos desviamos dos valores humanos nos afastamos de Deus muitos de nós somos hoje espíritas estamos aqui reencarnados com a proposta de retificarmos então nós temos fome e sede de justiça é saciar essa fome seria buscar a retificação moral primeiramente dentro de cada um de nós então o nosso foco ele não deve recair como referencial exclusivo as ações exteriores que contam para o conjunto um dia nós vamos ter a consciência de que um erro realizado por um indivíduo compromete a humanidade inteira porque os equívocos realizados por cada um de nós eles serão reparados pela lei de justiça pelas leis de Deus naturais que se encontram primeiramente na nossa consciência dentro de cada um de nós então no poema das bem-aventuranças Jesus antes de dizer essa bem-aventurança ele disse bem-aventurados os mansos pacíficos porque herdarão a terra ou seja realmente só permanecerão no progresso natural de que a terra tem por condição de progresso estabelecida por lei só acompanharão este progresso os que se mantiverem com a mesma pegada com a mesma atitude então é lá a parábola do joio e do trigo que Pedro perguntou assim porque o senhor não arranca agora o joio porque não afasta o mal de vez do nosso convívio já que é uma erva daninha plantada pelo mal e Jesus responde eu temo em retirar agora o joio e também levar parte do trigo veja a capacidade pedagógica do mestre porque essas duas ervas elas essas duas plantas elas são muito semelhantes enquanto estão crescendo e só poderão ser distinguidas depois que crescerem totalmente então nós vamos conviver ainda com o mal vamos observar que estão formando-se realmente duas sociedades distintas uma que declaradamente se apresenta com todas as faces do mal sem nenhuma vergonha e a outra que se constrói no bem ainda que tímido Nádia ainda falava ainda pouco da timidez do bem que se houvesse coragem do pacificador o que é o pacificador? o pacificador é diferente do pacífico o pacificador ele recusa-se ao mal compartilhar do mal o pacificador ele age dentro das suas possibilidades mas com o equilíbrio da prudência e da mansidão porque os violentos os agressivos os revolucionários que vão usar da atitude da força para transformar não terão lugar na terra realmente e isso é muito fácil para Jesus dizer quem vai reencarnar e quem não vai até por condição fluídica de assimilação dos fluidos dentro do orbe então esse processo já está acontecendo espíritos superiores estão reencarnando e nós vamos ver a transformação do mundo acontecer dentro de uma proposta natural porque quem está no comando não é o presidente de nenhuma nação não é o dirigente de nenhuma religião é Jesus que está no comando é um projeto de Jesus quando ele convoca Ileu que foi lido aqui no início por André Monteiro Ileu é o avô de Gamaliel que é o espírito considerado mais sábio entre os hebreus ele é o sociólogo de Jesus na terra estabelecendo recursos devidamente planejados para a execução desse projeto resta-nos participar dele é tomarmos a lida e realmente a lida e tomarmos realmente a proposta de realização pessoal na nossa transformação íntima fazermos a nossa parte e não esperar do outro não se escandalizar pelo mal que vamos ainda observar por algum tempo porque de plano de prova e expiação para regeneração o bem vai sobrepor mas o mal ainda vai existir então vamos tirar proveito das formas de estímulo de crescimento com a certeza de quem está no comando é Jesus muito bem Nádia a gente tem uma participação aqui de Humberto de Campos opa do homônimo é Humberto de Campos de Duque de Caxias Duque de Caxias já começa a sua felicidade com o nome hein Humberto ele diz o seguinte pelo WhatsApp temos que fazer a nossa parte ou seja sermos cristãos na acepção da palavra honestos bondosos incorruptíveis indulgentes e benevolentes para com todos respeitando as diferenças um grande abraço e boa tarde a todos estou relendo o livro neste momento um abraço e uma boa tarde também para você Humberto eu gostaria que você comentasse para nós pois é Humberto essa releitura treleitura tetraleitura é sempre recomendada porque nós assimilamos sempre muito mais com as leituras subsequentes umas às outras porque nós já estamos diferentes você fala aí sobre benevolência sobre essas virtudes que são próprias ou pelo menos são expectativas divinas com relação ao povo que fizer jus ao Brasil coração do mundo efetivamente como já foi aqui amplamente até repetido por todos nós que o Brasil é coração do mundo e pátria do evangelho por causa do transplante da árvore que fez Jesus para cá não obstante se nós não cuidarmos disso não significa que nós vamos derrogar um desígnio de Jesus que é o governador da terra se nós falirmos nisso nós não deixaremos Jesus sem saber o que fazer porque efetivamente não é a voz ou o desejo ou até o erro ou o capricho humano que vai fazer com que Jesus esteja sem surpreso perplexo não ele sabe exatamente como nós sabemos o que uma criança vai fazer quando nós a deixamos em um ambiente nós sabemos que ela vai colocar o dedinho na tomada sabemos que se ela estiver na cozinha ela vai mexer no fogão porque tem atração por essas coisas as crianças João Guilherme está assim nessa fase o Guilherme já está assim não é? Pois é então querendo pegar os livros o que é o espiritismo ah então isso é ótimo isso pode de Sócrates então pode primeiro que ele vai é porque é o que está mais saliente ele vai lá com a mãozinha e puxa faz ele muito bem está começando bem o garoto o meu sobrinho querido olha só então assim como nós sabemos o que uma criança vai fazer porque é próprio da sua natureza no seu nível evolutivo aqui do ponto de vista biológico para a terra Jesus sabe também o que nós vamos fazer aqui no nosso contexto sim então assim como nós também providenciamos para neutralizar a ação das crianças para que isso não redunde em drama em tragédia até Jesus também está fazendo isso e lembrando uma observação que nós todos já fizemos também de que o Brasil como pátria do mundo pátria do coração do mundo pátria do evangelho tem aqui uma há descrições maravilhosas do Humberto nesse livro nós vamos lembrar que os primeiros escravos do Brasil foram os indígenas não é? aliás o o Humberto tem aí páginas contundentes sobre os sofrimentos que foram infligidos aos indígenas do ponto de vista da configuração do sermão do monte eles são os puros de coração os indígenas não é isso? e os outros Moisés ainda há pouco na exposição que fez muito lúcida muito própria muito feliz ele lembrou os puros os sedentos de justiça são os negros que vieram aqui e o Humberto conta quais são os ascendentes kármicos dessa leva de escravos que vieram aqui para o Brasil porque são espíritos endividados para com a lei que reconheceram isso e que solicitaram no plano espiritual para vir aqui para quitarem a consciência perante a lei de Deus então Humberto de Campos o nosso aqui no nosso plano que escreveu aqui para nós essa é a expectativa de nós desenvolvermos essas nossas virtudes o Marcos também já falou ainda há pouco sobre as virtudes que tem a expectativa divina com relação a todos nós aqui no Brasil e na verdade com relação ao mundo todo mas nós hoje estamos dando zoom aqui nas nossas terras verde e amarelas abraço para você Humberto aqui agora Marcos o Ed Nelson do bairro do Campo Grande ainda pelo nosso WhatsApp boa tarde André Monteiro e amigos da mesa boa tarde Ed Nelson é fato que o momento ele coloca entre aspas que vivemos é muito grave preocupante muitas vezes decepcionante pelo que é vinculado na mídia em geral porém o que está acontecendo é nada mais nada menos do que o escândalo previsto por Jesus e consequentemente a separação do joio e do trigo apenas isso aquele que perseverar até o fim será salvo ou se salvará essas são interpretações minhas do que disse o mestre de nossas vidas um abraço para todos Ed Nelson do bairro de Campo Grande Ed Nelson é isso mesmo realmente as lições de Jesus são para nós em todos os tempos e é claro que é preocupante os fatos que estão vindo à tona veiculados pela mídia sem nenhuma dúvida mas é importante que venha e você lembrou bem a lição do nosso mestre Jesus sobre os escândalos como nós ainda somos espíritos imperfeitos o planeta ainda está na condição de expiação e prova os escândalos por causa do nosso egoísmo nosso orgulho nosso materialismo os escândalos acontecem e até são necessários justamente para nos tirar do nosso conforto que hoje em dia se fala muito da zona de conforto que você cria para si mesmo e às vezes nós ficamos assim indiferentes a tudo que está acontecendo e tocando só a sua própria vida como se você não tivesse nada a ver com essas coisas mas nós temos sim é a nossa nação são aquelas pessoas que nós escolhemos ou que se engrandeceram que estão em determinadas posições mas também tem a nossa parte então se o escândalo é necessário a correção do escândalo também a Nasa já lembrou muito bem aqui para nós não nos preocuparmos porque acima de tudo está Deus e Jesus está no leme existe um planejamento divino um planejamento espiritual superior que se antecede em muito as nossas ações justamente porque Deus porque Jesus nos conhece muito bem sabe das nossas tendências leem os nossos pensamentos então tudo se antecede nada do que está acontecendo está tirando o Brasil do seu rumo dessa sua missão de coração do mundo pátria do evangelho mas havia necessidade chegou o momento de se iniciar um saneamento moral era necessário fazer isso porque o evangelho tem raízes profundas aqui na nossa pátria não apenas puxando aqui para o nosso lado do espiritismo mas é uma verdade só que nós não estávamos compreendendo a sua verdadeira prática então os escândalos vieram estão agora ainda estão vindo estão vindo tem muita coisa ainda para vir será que ainda tem mais por vir ainda? olha, temos que estar preparados temos que estar preparados realmente porque durante muito tempo nós jogamos a corrupção a violência etc para debaixo do tapete mas agora não tem mais lugar debaixo do tapete então como não tem mais a coisa está surgindo tiraram o tapete tiraram o tapete nós estamos puxando o tapete mas tudo isso está nessa razão porque se nós temos espíritos reencarnando e que ainda não compreenderam bem e são motivo de escândalo nós por outro lado Moisés também lembrou isso nós estamos recebendo uma leva de espíritos moralmente melhor preparados mais elevados que vem justamente colocar o Brasil novamente nessa posição de ser a pátria do evangelho de ser o coração do mundo agora é preciso ter duas coisas paciência e perseverança porque nós vamos chegar lá com toda certeza a esse propósito nós podíamos e aqui vamos fazer um convite a todos os ouvintes e internautas que nós todos ao orarmos oremos por esta geração nova sim que tem sobre os seus ombros a responsabilidade e uma missão mesmo de fazer como você disse aí Marcos essa higienização foi isso que você falou isso é isso mesmo do moral do nosso do nosso país e é interessante Nádia porque algumas falas de alguns promotores de alguns juízes alguns desembargadores mostram que eles intuitivamente na fala deles eles percebem que tem essa missão eles não tem essa consciência plena óbvio mas você percebe na fala de alguns quando eles fazem algum discurso alguma defesa de alguma coisa você percebe que ele tem essa intuição de que ele veio para essa vida que é para fazer esse melhoramento esse é o caminho que ele não pode se desviar disso já é justamente Jesus na direção planetária levando o Brasil para a pátria do evangelho e você veja como isso é inelutável tendo chegado a hora e como sendo estabelecido por Jesus porque isso também está sendo multiplicado todos esses atos a que você se refere todos nós sabemos a que você se refere você se referiu aos juízes e aos promotores tanto que nós chamamos de filhotes dessa grande operação de higienização não é isso e são todos divididos orientados reencarnados ou transplantados de uma para outra cidade de maneira que isso agora se você colocar no mapa do Brasil isso faz um sentido espetacular aqui pelo nosso facebook nós temos participações diversas daia daizana silva boa tarde precisamos manter a esperança não esquecendo que Jesus está à frente desse planeta trabalhar no bem entender a nossa responsabilidade para conosco com os nossos irmãos e a nossa pátria amada e maravilhosa Brasil ela colocou aqui C A A R J alguém conhece esse não assim não de cabeça assim não Adriana Agrelis também é C não é C E A A R J tem aqui Adriana Agrelis também oi querida Nádia mandando um oi para Nádia Adriana Agrelis oi querida um beijo para você Andréia Veiga passamos muito tempo dormindo no ponto Mariana Alves amando o programa Tânia Estivil está aqui também conosco beijo Tânia para você querida aí na Suíça não existem essas coisas que nós temos aqui tem outras coisas aliás você sabe interrompendo só um pouquinho hoje as manchetes na Suécia estão super lotadas do caso de um senhor que usou os pontos não o valor mas os pontos que o cartão dava para os valores do cartão corporativo e ele comprou amendoins comprou tickets de metrô e tudo andava de ônibus e tal e o total 3.800 reais no equivalente a nossa moeda esse é o maior escândalo na Suécia mas aí Netaninha vocês não tem isso eu sei que tem outras coisas um beijo para você Angélica Castro obrigado a Rádio Rio de Janeiro obrigada por vocês darem esse tempo para nosso aprendizado muito obrigada Sandra Sampaio temos que nos evangelizar para transformar a nossa pátria Cláudio Goulart Ana Maria Cruz companheiros lá do Centro Espírita Leão Adeni um abraço para vocês Paula Crepaldi concordo sim mas é desesperadora essa situação e aí eu vou passar a palavra para o Moisés existem duas situações uma é a marcha do progresso que ela é inevitável os espíritos até respondem para Allan Kardec que o homem ele pode até retardar mas nunca bloquear criar aquele óbice ali que aquela marcha não vai acontecer e aí vem um abalo que faz com que o progresso ande uma outra coisa é que se o remédio está aqui no Brasil se o remédio vem através do espiritismo é óbvio que vão chegar também aquelas almas que precisam deste remédio perfeitamente inclusive existe esse raciocínio dentro do próprio livro ele explica Humberto de Campos que esses países que já alcançaram o equilíbrio social e econômico e não existe dificuldade no transporte educação saúde e um escândalo como esse bem pequeno para nós é bem pequeno para eles é muito grande para nós é ínfimo para nós é ínfimo essa condição social econômica material ela não representa a plenitude para o espírito tanto que existem diversos índices de suicídio nesses países onde as pessoas têm tudo material mas não se completam não se identificam na sua plenitude íntima de espiritualização então aqui no Brasil nós não temos esses recursos sociais alcançados essa posição econômica essas facilitações mas nós temos todo o ensejo em cada esquina você entra numa porta para encontrar um templo religioso onde você vai encontrar pacificação possibilidade de oração entendimento de valor moral então esse é o objetivo dos espíritos que estão aqui e que tem essa oportunidade para receber lógico que com a nossa cura moral nós vamos ter a dignidade de também fazer o outro que gostaríamos que fizessem para nós então consequentemente vem essa transformação também no campo social também no campo econômico que por hora representa-se um objetivo muito mais terapêutico incisivo no coração de cada um de nós necessitados de luz para nos repararmos nós não teríamos essas condições se estivéssemos lá então é preciso questionar se essa saída do país para um outro país organizado politicamente e econômico vai realmente atender as expectativas do coração e a necessidade espiritual de cada um é só isso que a gente tem que se perguntar porque está alterando o planejamento possivelmente muito bem é o que eu ia colocar agora você desculpe Nádia então aproveita o incêndio nós estamos chegando ao final do nosso programa para as suas despedidas e considerações finais acerca do tema do debate de hoje é só uma palavra de esperança de estímulo para nós continuarmos onde Deus nos plantou para que nós possamos todos juntos visejar nesse canteiro de Deus de Jesus aqui na terra para cumprirmos a nossa tarefa que nos foi designada pelo amor de Jesus o Brasil está destinado a esse futuro de amor bem-aventurados aqueles que sejam mansos ou estejam já mansos porque verão a Deus Marcos é que nós não percamos a fé em momento nenhum é manter sim a esperança é visão de futuro para frente sempre lembrando é que Deus e Jesus não nos desamparam que toda a crise moral passa porque o amor com certeza vencerá Moisés muita paz para todos que a esperança a fé o amor com Jesus se estabeleça dentro da consciência de cada um e que sejamos esses agentes transformadores desse coração maravilhoso que existe no Brasil amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa debate na Rio hoje prestando essa homenagem a nossa pátria e acima de tudo agradecidos por podermos estar aqui reencarnados e cumprindo a nossa missão procurando melhorar a nós individualmente mas acima de tudo melhorar também a nossa sociedade o nosso coletivo que é a missão de nós vivermos de uma forma mais justa mais fraterna entre os nossos semelhantes e Brasil ele nos dá essa possibilidade talvez a gente não conheça um outro país que possa desenvolver tanta solidariedade que tanto se preocupe com uns aos outros é lógico que temos problemas temos muitos problemas mas também temos muitas coisas boas e a gente tem que valorizar o que a nossa pátria nos fornece de bom que não é só futebol e samba programa debate na Rio chegando ao seu final desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte a próxima atrás e aí a próxima